Olá representantes da equipe 32 apresentando aqui as revistas da campanha 10, Moda e Casa, Revista de Beleza e Avon com você. Para essa campanha a gente tem vários incentivos, eu vou contar um a um. Esse faqueiro vai ser sorteado se a equipe chegar a 120 pedidos, tá certo? Caso isso não aconteça, a gente sorteia outro prêmio, tá bom? Prêmio individual de indicação. A representante que trouxer uma nova indicação na campanha 10, poderá escolher entre essa necessaire de boca e essa caneca, tá? Quem comprar esse kit, que é parcelado em até 3 vezes, vai escolher um desses renews aqui, caso seja sorteado. E essa moringa, mais uma vez, vai ser para quem passar a pedida até o dia 27. Então aproveita, assista o vídeo, repita para não ficar com dúvida e qualquer coisa é só me perguntar. E aí